Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vão todos? Espero que estejam todos bem. Hoje estou voltando com mais um vídeo aqui no canal Oráculo da Bruxinha. Para quem não me conhece, eu sou Amado Pascali, eu sou autora de livros e eu também faço leituras, consultas, tiragens no Baralho Cigano, no Tarot e estudo outros tipos de oráculos também. Se é a sua primeira vez por aqui, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações. Eu posto vídeos com bastante frequência, tanto neste canal aqui como no outro, que é o Bruxinha Intuitiva. Então, se é a primeira vez que você tem contato com essa egrégora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu espero poder contribuir com informações importantes para o seu momento de vida, que seja uma oportunidade para você se conectar com os seus mentores, com as hierarquias de luz, com os mentores ciganos também, tá? Para você receber uma mensagem, para você entender em que ponto de vida você está, ter mais perspectivas do seu futuro, alinhar as suas expectativas, entender melhor como as coisas vão funcionar a partir de agora, tá? E aí, se você gostar do conteúdo, eu peço para você contribuir com um joia, um like, uma curtida, pois ajuda muito o canal se você fizer isso, tá bom? E aí, como de costume, nós temos aqui três opções e a mensagem, tá? O título de hoje é o que o universo está preparando para a sua vida. Foi esse o tema que eu fui intuída de trazer hoje, tá? Então, vamos ver o que o universo está preparando para os seus caminhos, quais são as oportunidades que estão chegando, quais são os direcionamentos, será que aqui vai ter alguma informação que vai abrir seus olhos, que vai fazer você entender algo que está acontecendo na sua vida, que precisa de uma providência, que precisa de uma solução, tá bom? Então, vamos deixar as cartas falarem aí, espiritualidade falar. E a opção de número um, então, é o nosso pássaro rosa, tá? Pássaro rose gold, com o baralho Mulheres Lenormand, tá? Que é esse daqui. A opção de número dois é a nossa Estrela de Davi, com este baralho da Bandeira Cigana. E a opção de número três é a nossa Selenita Laranja, com este baralho da Cigana Esmeralda, ok? Também vamos utilizar o Tarot das Bruxas e o Oráculo do Beija-Flor, The Hummingbird Wisdom. Certo, amores? Aí vocês pausem o vídeo, tá? Para escolherem com mais calma. Se você quiser assistir o vídeo inteiro, escolher mais de uma opção, fique à vontade, somente absorva aquilo que realmente ressoa com a sua realidade, tá? Aquilo que não faz sentido, você não precisa forçar a encaixar, certo? Então, vamos lá. Vou começar com a opção de número um, deixar as outras aqui ao lado. Opção de número um, então. Pássaro rosa, rose gold. E vamos começar com o Tarot, como de costume, né, pessoal? Vamos lá, então. O que o universo está preparando para quem se conectou com a opção de número um? Quais são as informações aí? Os cenários de vida? Os contextos, né? As novidades? As surpresas? Vamos ver o que está sendo preparado para os seus caminhos. De repente é uma coisa que você já sabe. De repente é uma coisa que você já tem compreensão, já está sentindo, já está percebendo. É uma coisa completamente inesperada. E se conecta bastante com o momento da tiragem, para você deixar mesmo todas as fichas e insights caírem para você, para você deixar a espiritualidade plantar uma sementinha aí na sua consciência, certo? Vamos lá. A última embaralhada e a gente já corta, então. Bom, carta da temperança. Temperança. O três de copas. O sol. E a nossa, que tiragem forte, ok. Três arcanos maiores aí com a nossa amada carta do sol, que traz uma energia, um desbloqueio enorme para a tiragem. Previsões muito positivas aqui para o seu caminho, tá, pessoal? Bom, pelo que eu estou observando aqui, você que se conectou com a opção de número um, já faz um bom tempo que você tem passado por um processo de cura e um processo de despertar mais intenso recentemente, tá? Aqui mostra que você está acessando novas dimensões energéticas. A sua energia, o teu padrão vibratório está se elevando muito, ok? Parece que faz aí umas duas semanas, né, uns 14 dias, para outros até mais, que você vem, 14 semanas, tá? Que você vem passando por esse upgrade aí de padrão energético, o que naturalmente significa que você tem sido assistido ou assistida por anjos, tá? Os anjos são os seres com o padrão vibratório mais elevado do universo, tá? Do multiverso, eles têm um padrão vibratório, assim, infinito e extremamente curativo. Então, isso tem aparecido bastante nas tiragens aqui, tanto deste canal como no outro, que é a vigilância, né, o amparo de anjos, tá, dos guardiões, do seu anjo guardião, de vários anjos guardiões, sobre a vida de vocês, sobre o destino de vocês. O que naturalmente também significa que provavelmente você faz parte do propósito das falanges de anjos e arcanjos. Eles veem em você alguma qualidade, uma qualidade provavelmente relacionada com transição planetária, com você ajudando na cura de outras pessoas, ajudando na elevação de consciência de outras pessoas, sendo uma espécie de anjo encarnado aqui também, uma pessoa que vai fazer a diferença através do acolhimento, dos ensinamentos, tá? Então, o que está acontecendo com você, o que o universo, na verdade, está preparando para a sua vida, é você entrando, você acessando cada vez mais esses padrões vibratórios de altíssima vibração, de alto nível, tá? E se conectando cada vez mais com os próprios anjos, conseguindo acessar o mundo, o universo, a dimensão dos anjos e arcanjos que vai fazer você evoluir cada vez mais e vai fazer você despertar mais para um propósito, para o propósito que os anjos têm para a vida de vocês. Quem se conectou com a opção de número 1, e se você já vem recebendo esses insights aí, você vem recebendo essas mensagens tanto no meu canal como no canal de outras pessoas, o seu destino sempre foi, a tua encarnação atual, sempre foi, você sempre teve um contrato com os anjos. O teu contrato encarnatório, o teu contrato de vida é com os anjos. A tua mentoria espiritual máxima aí tem, é com espíritos que servem também aos propósitos de transição, de mudança, de cura dos anjos e arcanjos, que são seres de altíssima vibração. E como os anjos, eles servem, eles servem de maneira muito generosa, gentil e dedicada à transição do planeta Terra, por isso que, por extensão, você também faz parte disso, de uma maneira a sustentar, a dar um amparo, a dar um suporte para essa transição, através da sua vibração, através de algum serviço que você presta, do trabalho que você tem, seja através das mídias sociais, o que quer que seja, de alguma maneira você tem contribuído, você tem passado aí por uma espécie de preparação, de treinamento para servir a esses propósitos aí do destino dos anjos, do destino que os anjos têm para a vida de vocês. Então, o que o universo está preparando para a sua vida, na verdade, é o que os anjos têm preparado para a vida de vocês. Carta da temperança, então, vocês estão passando por um grande processo de cura e libertação, se libertando de camadas energéticas, vibrações que não servem à elevação de vocês, então, camadas egóicas, camadas negativas, padrões negativos de comportamento, medos, aflições, angústias, agonias, tudo aquilo que não serve ao teu propósito maior está sendo retirado da sua rotina. Aqui, essa carta do três de copas, pessoal, é a carta da comunidade, então, os anjos estão preparando, o universo junto aos anjos, estão preparando o seu encontro e a sua convivência com pessoas que têm o mesmo padrão vibratório que você tem, que também são pessoas assistidas, guiadas e protegidas por anjos, que têm esse contrato espiritual com os anjos, provavelmente com o arcanjo Metatron, porque é o arcanjo que está atuando no direcionamento, na guiança, na mentoria de seres humanos que são líderes naturais, que vieram para ser grandes líderes dentro de nichos profissionais, enfim, seja dentro da própria espiritualidade, que vieram para guiar outras pessoas. Então, o arcanjo Metatron é o arcanjo que domina e administra esses tipos de contratos espirituais, que é o seu, o seu e dessas pessoas com quem você tem sintonia, você tem missão, você tem propósito. Então, o que o universo está preparando para você é, você vai começar a conviver, é frequentar espaços locais, enfim, vai também trabalhar em algum novo local, em que essas pessoas, com esse padrão vibratório, esse propósito com você, elas fazem parte disso, elas vão fazer parte da sua vida. A carta do Três de Copas é a carta da alegria também. Então, o que o universo está preparando para você é felicidade, é sensação de bem-estar, é você entrando numa fase, entrando num ciclo em que você se sente pertencente, é aquela noção de pertencimento, eu estou me sentindo, eu sinto que eu pertenço aos propósitos dos anjos, eu sinto que eu pertenço a esse local agora, eu sinto que eu tenho uma missão com isso. Então, se você, de repente, era uma pessoa que durante muito tempo da vida se sentiu deslocado, deslocada dos ambientes que você frequentava, onde você era colocado, saiba que agora você, o teu destino se alinhou, o teu padrão vibratório se alinhou, você amadureceu o suficiente para poder desfrutar de ambientes e de comunidades, de meios sociais, mais em que essa alegria, essa familiaridade, esses propósitos, esses valores e crenças compartilhados, que são valores e crenças elevados, os valores que você tem, pelo visto, são valores de uma pessoa dedicada, uma pessoa dedicada, uma pessoa capacitada, uma pessoa cheia de virtudes. Anjos e arcanjos não se aproximam de quem não tem virtudes, de quem não sustenta ou fortalece suas próprias virtudes. Então, significa que você é uma pessoa muito virtuosa, você tem boas intenções, você tem um coração muito bom, tá? Então, agora, você também vai começar a conviver com pessoas que têm essas virtudes, que têm esse coração bom. É bem provável que durante muito tempo da sua vida você teve que... Você foi confrontado ou confrontada com gente que era meio podre, né? Vamos usar o português, claro, aqui. Com gente que tinha um certo nível de podridão além do aceitável. Porque todos nós temos algum tipo de veneno, né? Todos nós temos algum tipo de toxicidade dentro da nossa conduta de vida. Todo ser humano que está encarnado convive com isso. E está aqui justamente para encontrar a cura para essas toxinas, para esse veneno. Só que parece que você conviveu muito com pessoas que, ao invés de alimentar as próprias virtudes, ficavam alimentando os próprios venenos. Então, agora, você está migrando, né? Desse cenário de vida caótico para um cenário de vida muito equilibrado, tá? Aqui o arco-íris. Um cenário de vida paradisíaco. Porque a sua mente, o seu padrão vibratório... Veja bem. A sua mente e o seu padrão vibratório estão condizentes com o paraíso. Porque se conectou com a opção de número um, você está criando o paraíso na Terra. Para você e para outras pessoas. Então, a tua mentalidade e o teu padrão vibratório estão contribuindo com essa manifestação de um paraíso, de você viver bem, de você ter mais qualidade de vida, de você agora poder desfrutar desses benefícios, tá? Esses benefícios de ser colocado ou colocada num cenário, em ambientes, em locais, em comunidades, meios sociais, em que você se sente bem, você se sente feliz, você estará rodeado ou rodeada de pessoas decentes, tá? Aqui tem o sol para você. Você veja que o teu contrato espiritual com os anjos e arcanjos é um contrato de sucesso, de brilho, de destaque. Você veio para se destacar em alguma coisa, veio para... Você veio para ser muito bem sucedido ou muito bem sucedida na tua missão, na tua encarnação. A sua missão de vida tem a ver muito com o sucesso e com o emanar, iluminar, emanar e iluminar os caminhos de outras pessoas, os seus próprios e os caminhos de outras pessoas O teu sol está começando a brilhar cada vez mais. Todo mundo tem algum tipo de estrela pessoal de vida. E o sol é uma estrela, né? O sol é um astro. Então, você... Você está para ativar o teu astro, a tua estrela interior, que vai te guiar para esses caminhos, para tomar decisões, para ter atitudes que vão contribuir bastante com o seu sucesso, com a realização dos seus sonhos. Então, a carta do sol tem a ver com você realizando os seus sonhos, que, pelo que eu entendo aqui, são sonhos que estão alinhados com o potencial da tua alma, que estão alinhados com o potencial do teu espírito. Ok? Então, aqui, o universo está preparando para você, junto aos anjos, um destino bem calibrado, um destino em que você vai deixar para trás as dificuldades, mais desnecessárias do ser humano, aqueles conflitos desnecessários, aqueles conflitos que a origem sempre é o ego ferido, a origem sempre é a falta de consciência, a falta de cura, de comprometimento com a cura, certo? Então, agora, você... Como você se comprometeu mesmo com esse destino, você se comprometeu com uma missão, você se comprometeu com a tua vida, em viver intensamente, viver doando, entregando o melhor de si mesmo, o melhor de si mesmo, a tua melhor versão, você vai ver o quanto o universo vai abrir portas para você, caminhos para você brilhar, para você ser muito feliz, para você ser uma pessoa realizada, uma pessoa bem resolvida, uma pessoa conectada com os ideais mais elevados do plano espiritual. Por isso que aparece a carta do sol com a carta da força. Aqui você está ganhando um impulso de coragem, de força, de energia, de impulso, tá? De progresso e avanço que vão te surpreender. Então, essa carta do sol com a carta da força está representando você se surpreendendo muito com o que você vai alcançar, com o que você vai descobrir que você pode alcançar. Não se preocupe se alguns objetivos de vida que você tinha, algumas metas, alguns projetos, simplesmente perderem o brilho para você, se você não se interessar mais por determinadas coisas, isso faz parte do processo porque você está passando por uma depuração. Uma depuração dos seus interesses, dos seus compromissos, das suas responsabilidades, das suas prioridades. Então, existem sim prioridades que vocês têm atualmente que não serão mais prioridades para vocês daqui mais ou menos umas três semanas, uns três meses, tá? E aí você vai perceber que a espiritualidade ela vai refinar, ela vai refinar o seu interesse, os projetos aos quais você se dedica, aos sonhos que você quer realizar. E esse refinamento também vai te dar ainda mais empolgação, mais coragem, mais energia, magnetismo, noção de sucesso, senso de sucesso e ambição para que você se coloque nessa postura realizadora cada vez mais. Então, novas ambições e um parâmetro mais refinado para você elaborar ambições de vida, projetos, vai começar a se impor na sua vida. Você vai perceber que você vai despertar para uma nova percepção de realidade, uma percepção de realidade mais bem-sucedida, mais noção de propósito mesmo com relação às coisas. Parece que você é uma pessoa que vai assim, mergulhar mesmo em tudo aquilo que você tem certeza que te evolui, que te faz melhor, que faz você progredir sem sombra de dúvidas, com bastante velocidade e qualidade, volume de evolução, volume de realização, volume e qualidade naquilo que você cria, realiza, faz. Vamos ver então com o nosso parágrafo cigano que mais que a espiritualidade pode compartilhar. aqui, Pois é, pessoal, essa carta da temperança e a carta do bem-estar, do equilíbrio, da saúde, dos ajustes energéticos, na verdade, tá subindo. Aqui não saiu a carta da cobra, mas eu sinto que você tá recebendo tanto a energia que vem do cosmos, que vem do alto, vem das dimensões superiores, quanto a energia kundalini do próprio planeta Terra. Então a energia kundalini, ela tá serpenteando pela vida de vocês, pelo chakra básico de vocês e as coisas tão começando a se intensificar. A tua energia pessoal, o seu magnetismo, a sua... a energia que te impulsiona, que te movimenta, estimula, ela tá se intensificando cada vez mais. E saiba você que anjos e arcanjos estão te abrindo muitos caminhos. Quando você recebe uma abertura de caminhos vinda dos anjos, diretamente promovida por anjos, são caminhos que você trilha sob extrema iluminação. Iluminação pessoal, são caminhos iluminados, são caminhos geniais, entende? Então esses caminhos abertos pelos anjos, que vão também levar você a tomar novas decisões, a ter novas atitudes, são decisões e atitudes que você toma se baseando nas suas virtudes, se baseando nas suas melhores intenções com relação à vida, no seu amor pela vida, no seu amor pela tua evolução, no seu amor pela humanidade, no seu amor pelo próprio divino, reconhecendo o quanto existe de divino dentro de você, o quanto existe de divino em todas as coisas. Olha, você tá tirando a tua consciência de uma percepção completamente inferiorizada e rasa de vida, e você tá colocando a tua consciência em coisas mais edificantes, em coisas mais elevadas. Então você vai perceber que muito daquilo que antes despertava o teu interesse, que antes era uma certeza, sei lá, uma rotina pra você, vai cair. Porque você tá tirando a tua consciência do raso e você tá colocando a tua consciência na profundidade, você tá se aprofundando naquilo que é virtuoso, naquilo que é espiritualizado, naquilo que faz você ter a certeza de que você não tá nesse planeta Terra por estar, por realizar meros caprichos, você está nesse planeta Terra porque você tem uma missão. E a vida pra você só tem sentido quando você se dedica a essa missão e a esses propósitos, e não quando você se dedica a caprichos e desejos superficiais. Vocês estão passando por um refinamento, tá? Então muita coisa realmente vai, não vai mais assim fazer seus olhos brilhar. O que vai fazer seus olhos brilharem tem a ver com interesses, com caminhos, com carreiras, enfim, projetos que te elevam e que também elevam e ajudam outras pessoas. Você vai usar os seus dons. Os anjos confiam muito nos dons e talentos que vocês têm. Vocês nasceram com grandes dons. Com dons substanciosos, significativos. Então esses dons, essas qualidades, esses talentos que vocês têm agora vão se manifestar, vão se projetar, vão se traduzir em muito poder de liderança, tá? Em muito poder de realização, tá? Aqui a carta dos caminhos com a carta do chicote, você vai perceber que daqui pra frente você vai ter mais domínio e mais comando sobre a tua vida. Você vai ter mais domínio e mais comando sobre as suas decisões, os teus desejos, as tuas vontades. É aquela famosa força de vontade correspondendo aos seus instintos virtuosos, porque você é uma pessoa que tem instintos baseados na virtude. Não são instintos, impulsos que você dá na vida baseados em traumas, em medos, em padrões negativos, rasos de comportamento. Agora você é uma pessoa que criou um instinto, um poder, que se baseia na sua essência mais pura. Porque os anjos que te assistem, eles têm purificado você. Você tem recebido frequências energéticas de intensa, de extrema purificação, tá? Outra coisa que é importante você fazer aqui, observe a tua alimentação, ok? Observe a tua alimentação e tudo que você ingere, tudo que você bebe ou você come. Se possível, evite comer carne, principalmente carne vermelha, pelos próximos três meses. Evite comer, tá? Se você puder. Tome muita água todos os dias, pelo menos três litros de água, água filtrada, tá? Ou água mineral. E praticar exercícios físicos. É importante praticar um aeróbico, uma caminhada, tá? Uma corrida, ou mesmo uma musculação. Por quê, né? Porque cuidar do corpo também faz parte desse processo de purificação aí que os anjos estão fazendo na vida de vocês. Então, eles estão falando pra você se dedicar mesmo a praticar exercícios físicos dentro das suas condições, tá? Dentro das suas possibilidades. Não precisa ultrapassar seus limites aí, não. Mas busque fazer pelo menos uns 30 minutinhos aí de caminhada num parque, numa praça da sua cidade por dia, tá? Isso vai te ajudar muito. E a alimentação, a alimentação mais baseada em plantas, em coisas, em alimentos mais crus, mais orgânicos. É bom. Vai fazer efeito nesse processo todo que vocês estão passando aí. Então, vocês estão sendo empoderados. O que o universo tá preparando pra vocês tem a ver com caminhos de poder. Caminhos que te levam ao empoderamento, à liderança, a você se tornar cada vez mais uma autoridade dentro de uma comunidade aqui, ó. Dessa comunidade de pessoas com quem você vai começar a conviver, que tem um destino, um propósito, uma sintonia bem alinhada com a sua. Muitos de vocês, tá, pessoal, vieram pra ser aquelas pessoas populares, assim. Aquelas pessoas influentes, aquelas pessoas que todo mundo escuta, que todo mundo para pra prestar atenção, que todo mundo leva a sério. Vocês vieram pra ser isso. Eu não sei se vocês se colocaram assim ao longo da vida. Pode ser que muitos de vocês, por timidez, enfim, complexo de inferioridade ao longo da vida, vocês não quiseram se colocar nessa postura. A postura do protagonista. A postura da pessoa que é um exemplo pras outras, que é influente. Então, agora parece que muitos de vocês vão começar a assumir esse destino aí. O destino popular, o destino da influência, o destino sol. Saiba você que o universo, né, junto aos anjos, estão preparando a cura. Então, na verdade, todo esse processo que tá acontecendo com você, tá te ajudando a alcançar uma cura para padrões de depressão, tá? Vocês que têm depressão diagnosticada, ou ansiedade, ou qualquer... Na verdade, pessoal, é o seguinte, né, vocês até podem discordar disso. Mas todo mundo que tá encarnado, todo ser humano tem algum tipo de transtorno psicológico, assim, alguma questão mental, né? Porque a nossa mente, ela é adoecida. É uma mente doente. A gente ainda tem o nosso cérebro reptiliano, né, que é um cérebro baseado apenas na sobrevivência, nos apegos, tá? Nas necessidades mais básicas, mais rasas, entendeu? Então, é... É muito natural, é muito normal que em algum momento da vida você desenvolva um transtorno, por exemplo, um transtorno obsessivo compulsivo, medo, pânico, fobia... Fobias dos mais variados tipos, dificuldade para dormir, insônia... Então, tudo isso que é de ordem mental, de saúde mental, esse processo curativo, esse amparo dos anjos, né, esse contrato que você tem com os anjos sendo honrado cada vez mais, vocês vão receber frequências de cura que vão libertar vocês, em definitivo, dessas doenças aí, desses padrões rasos, né, energéticos que a humanidade tem e que, inclusive, é sustentado, esses padrões são sustentados pelo inconsciente coletivo e por seres trevosos. As trevas, pessoal, os seres trevosos, eles atuam na mente da humanidade. É assim que eles continuam escravizando muitos seres humanos e como uma série de cenários caóticos, catastróficos, revoltantes, acontecem. As guerras, fome, miséria, eles ainda acontecem porque o inconsciente coletivo e a mente humana ainda carregam essas memórias, ainda carregam essa frequência, esse padrão de sintonia. Então, você que se conectou com a opção de número um, quaisquer que sejam os padrões de sintonia, vibratórios caóticos, densos e problemáticos que você ainda tem, eles estão sendo curados. Você tá pra alcançar uma cura que você achava que você não conseguiria. Uma cura pra alguma questão mental sua, alguma dor, algum trauma, algo desesperador, algo que fazia você se contorcer de angústia, que você achava, ah, eu vou ter que conviver com isso pra sempre. Você vai receber um milagre. A carta do sol também é a carta dos milagres. Então, se preparem. Vocês que têm aí, essas que carregam esses problemas, essas dificuldades de ordem mental e espiritual, o divino, representado pelos anjos e arcanjos, vai honrar vocês, vai curar vocês. Então, é uma excelente notícia, porque você, a espiritualidade percebe que você será ainda mais poderoso ou poderosa sem esse padrão aqui, sem essa carga, esse fator mental e espiritual determinante que tava aí gerando, desencadeando uma série de restrições, limitações pra você. Então, isso vai ser o quê? Resolvido, revertido. Aqui tem uma condição difícil, desafiadora da sua vida que vai ser revertida. Ok? E aí você não vai mais sentir medo, aflição por determinadas coisas. Se você é uma pessoa que tava tendo dificuldade na vida afetiva, não conseguia manifestar um relacionamento, se relacionar de forma saudável com as pessoas, ou se você ficou aí com cargas energéticas por conta de um relacionamento muito tóxico que você teve, tudo isso vai ser revertido. E aqui existe, você que tá solteiro ou solteira, existe um relacionamento com uma pessoa que também tem um contrato com os anjos. É uma pessoa muito forte, é um homem ou uma mulher que tem uma força mental, uma força espiritual grandiosa. E aí vai unir a tua força espiritual com a força espiritual desse fulano aqui ou dessa fulana. E aí vocês vão criar um relacionamento que a base desse relacionamento é o contrato de serviço que vocês têm junto à espiritualidade angelical. Vocês têm um contrato de serviço junto aos anjos. E esse seu relacionamento com essa pessoa fortalece, dá ainda mais poder e energia pra isso, tá? Saibam vocês que tem novos mentores e mestres que vão começar a fazer parte da vida de vocês, da equipe espiritual de vocês. E esses mentores, esses mestres, eles... A condição pra eles se aproximarem de vocês tem a ver com esse fortalecimento aqui, esses caminhos iluminados se abrindo mais pra vocês, decisões que vocês vão tomar, atitudes que vocês vão tomar, baseados nas virtudes que vocês têm, nesses interesses novos, mais iluminados, mais elevados, e na cura desse padrão aqui de fobia, de depressão, de melancolia, um padrão autodestrutivo. É assim que esses mentores, esses mestres conseguem se aproximar de vocês, conseguem te orientar, guiar seus caminhos, direcionar seus caminhos pra que você desperte ainda mais as qualidades e a força do teu espírito. Vocês têm uma grande missão mesmo de... Vocês vieram para libertar outras pessoas. Assim como vocês estão sendo... Vocês estão se libertando, vocês vieram para libertar... Muita gente. Dependendo do tipo de nível de influência que você veio pra ter, é muita gente que você vai ajudar. É muita gente que você vai honrar. É muita gente que você vai fazer. As pequenas coisas. Aqui tá falando pra você tirar um tempo pra descansar e se deliciar com os pequenos milagres do dia a dia. Carta do Sol, Carta dos Milagres. A cada dia que passa, parece que você alcança algum tipo de milagre libertador nos seus caminhos. É um milagre de cura de processos kármicos, de cargas densas mesmo. O que acontece, né, pessoal? Pessoas como você que encarnaram... Seja lá em que década que foi que você nasceu, são pessoas que, com esse contrato espiritual com os anjos e coisas de vidas passadas, naturalmente você é uma pessoa que usa as suas mazelas kármicas para equilibrar e curar essas mesmas mazelas no próprio coletivo. Você tem um poder de transferência energética, de empatia, de cura muito grande. O teu espírito carrega isso. O teu espírito é um espírito que tem esse arquétipo da temperança. Então, é um espírito curador, é um espírito que consegue se equilibrar, consegue fazer a mistura e o balanço das coisas. Por isso que é bem provável que muitos de vocês se conectaram com a opção de número 1. Vocês devem ter passado por situações bem caóticas na vida de vocês, situações bem traumáticas, bem difíceis, contratos kármicos extremamente dolorosos que talvez vocês tenham passado relacionado à família, relacionado à vida afetiva, tá? Por quê? Porque em vidas passadas, você deve ter cometido alguns deslizes, mas que você teve consciência o suficiente para entender que você tinha cometido esses deslizes e que naturalmente você era capaz de revertê-los. Que você se comprometeu a usar aquilo que foi problemático para você no passado, aquilo em que você derrapou, você deslizou, para curar esse padrão no qual você deslizou no inconsciente coletivo, na humanidade, neste momento atual, no aqui e agora. Não sei se vocês estão entendendo, mas você tem essa capacidade. Então, como essa capacidade também deve ter deixado muitas marcas em você, o que está acontecendo agora é que você entrou numa fase, num ciclo de curar e se libertar dessas limitações, dessas cargas kármicas e dolorosas um pouco por dia. E você vai ver que, na verdade, esse processo vai se acelerar tanto que dentro aí, eu daria de uns 23 a 30 dias para você estar curado de alguma coisa que sempre foi uma pedra no seu sapato. Você está no caminho certo, chame se o ar quente, eu não sei o que é isso aqui, depois eu até vou olhar ali no livro para saber o que é se o ar quente. Por coragem, confiança e proteção. Olha, vocês estão, é exatamente isso, vocês estão sendo protegidos e amparados por entidades, por mentores que estão ajudando você a alcançar esses pequenos milagres no dia a dia. Então, pessoal, confirmando, você está no caminho certo. O que você está fazendo agora, tudo o que você está buscando, tudo o que você está mentalizando, idealizando, tudo o que está partindo de você é um sintoma de estar no caminho certo. E lembra que os caminhos estão sendo ainda mais abertos e que você é uma pessoa que vai tomar decisões e atitudes baseadas nas virtudes, naquilo que você considera elevado, naquilo que a tua alma considera elevado, porque agora você está com um filtro de realidade mais adequado, um filtro de realidade mais virtuoso, mais profundo com relação à vida. O que vai fazer você se mover, vai fazer você interpretar as coisas de uma maneira mais lúcida. mensagens carinhosas de amor e apoio estão sendo dirigidas para o seu caminho através dos seus entes queridos, dos seus ancestrais e dos anjos. Teus ancestrais são muito poderosos também. Você vem de uma linhagem aí de família estelar e família encarnada também, em que as pessoas eram espíritos muito capacitados. Você vem de uma linhagem de família estelar muito capacitada. E agora essa família estelar também está prestando suporte e apoio para você. Essa família estelar dos desencarnados, tá? De ancestrais seus que já desencarnaram ou que sequer você conheceu. Tá bom? Então, pessoal, acho que a mensagem já está clara, né? A mensagem já foi passada, acho que deu para você compreender os caminhos aí que o universo está preparando para você junto aos anjos, ok? Milagres. Milagres estão para chegar no teu caminho. Coisas que você achava que jamais você alcançaria, que você jamais curaria, né? O relacionamento que você achava que jamais aconteceria vai acontecer, tá? Você que está solteiro ou solteira, existe sim você se relacionando com uma pessoa, encontrando um amor para o qual você vai se permitir, você vai se abrir para ser amado ou amada. E que você também vai amar de forma incondicional, com muita dedicação, com muito carinho, afeição e respeito, tá? Existem frequências de força e coragem sendo emanadas sobre a jornada de vida aí de vocês. Então, realmente, as coisas estão para se intensificar e você vai começar a ver muita coisa se abrindo, muita coisa desabrochando. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para quem se conectou com a opção de número 1. Eu espero que tenha ficado tudo claro, tá, pessoal? Desejo vocês tudo de bom, muito amor, muita luz nos caminhos de todos. Beijos da bruxinha e op-te-á. Nós vamos, então, para a nossa opção de número 2. Opção de número 2, Estrela de Davi. O que o universo, então, está preparando para a vida, para a sua vida, que você se conectou com a opção de número 2, Estrela de Davi? Quais são os caminhos que estão se abrindo? O que os mentores de luz precisam compartilhar aí com vocês sobre isso, né? Vamos ver. Se conecta bastante com o momento da tiragem para você deixar todos os insights e fichas caírem para você. Para você deixar a espiritualidade plantar uma sementinha na sua consciência, ajudar você a compreender em que passo que você está, quais são as prioridades que você precisa ter daqui para frente, entende? Vamos ver. Aquilo que não faz sentido, você não precisa forçar a encaixar, tá bom? Apenas absorva aquilo que faz sentido, mas é o seguinte, nem sempre, no momento que você está assistindo a tiragem, as fichas caem de imediato. Às vezes você precisa refletir durante bons dias aí para captar mesmo o significado da tiragem coletiva. Só para você entender, as minhas tiragens coletivas, elas têm uma pegada terapêutica, tá? De autoconhecimento, de expansão da consciência. Por isso que eu não estou aqui para fazer meras previsões para a tua vida. Eu estou aqui para ajudar você a compreender questões sobre o teu propósito, sobre o seu destino, sobre leis universais também. Tudo que minha espiritualidade me permitir falar e enxergar, eu transmito, tá? Então, por isso que a tiragem coletiva neste canal e no outro são para te inspirar, são para te estimular, te motivar de alguma maneira, tá? Sete de espadas, seis de copas, cinco de espadas, o mundo, ok? Muito bem. Pois é, pessoal. Você que se conectou com a estrela de Davi é o seguinte. Você é uma pessoa que pode viver uma vida muito melhor do que essa que você está vivendo atualmente. Você pode se tornar uma pessoa muito mais feliz, capacitada, expansiva, radiante, luminosa, muito mais do que você tem sido. Aqui na opção de número dois tem a espiritualidade, né? Junto ao universo, que é o cosmos, é a mente por trás de tudo isso. É a espiritualidade falando assim para você, perguntando para você. Até quando que você vai aceitar viver dentro desses padrões de sabotagem que você está vivendo? Eles estão falando aqui que alguns de vocês têm noção desses padrões de sabotagem, outros ainda não, porque de certo modo você está se recusando a enxergá-los. Parece que você está distraída ou distraída com coisas que não lhe dizem respeito, com coisas que não estão acrescentando nada na sua vida. O sete de espadas é a carta das pessoas que se sabotam, das pessoas que se permitem perder oportunidades. Então, o sete de espadas com o seis de copas mostra que assim, você está num ponto da sua vida, você está numa era em que vem sendo ofertado para você grandes oportunidades de amadurecer, para você amadurecer a tua consciência, para você amadurecer a forma como você se comporta na vida, para você amadurecer os seus interesses, amadurecer as suas atitudes, amadurecer a tua vida de uma maneira integral, a tua presença no mundo, entende? É isso que os mentores estão falando aqui. Eles estão falando que você podia ter uma presença ainda mais influente no mundo, mas que de certo modo você se recusa a ter essa presença influente, essa presença conectada, desperta, realizadora, mas é que você acaba escolhendo se submeter a se sabotar. E a tua sabotagem, ela está muito ligada a você se comprometendo com situações, com necessidades do teu ego. as necessidades dos seus conflitos, as necessidades de alguns complexos que você tem. Aqui tem mentores falando que, na verdade, você mais tem se deixado guiar pelos seus complexos, que sejam eles, por exemplo, complexos de inferioridade, complexos de inveja, de recalque, vários padrões, vários complexos negativos. Vocês se deixam alimentar isso ao invés de tentar reverter esse padrão na tua vida. Então, você que se conectou com a Estrela de Davi, aqui tem vários puxões de orelha, como você já percebeu. Se você está numa tiragem de tarô, se você está numa tiragem aqui nesse canal, saiba você que a intenção dessas tiragens é ajudar você a melhorar, é ajudar você a crescer e a se desenvolver e a ser cada vez mais feliz. Ok? Então, aqui a mentoria espiritual está falando que você tem se deixado buscar por alegrias e felicidades que não são reais. Que não representam a profundidade e a grandeza do que você realmente é. Aqui está para acontecer um processo de cura que já está acontecendo há muito tempo com o pessoal que se conectou com a opção de número 1. Vocês que se conectaram com a opção de número 2, vocês ainda estão meio atrasados dentro desse processo. Então, no aqui e agora, neste momento, se comprometa de forma consciente a buscar pelo amadurecimento. O amadurecimento espiritual e o amadurecimento mental e emocional. Porque quanto mais você se comprometer com isso, mais você vai trazer à tona, mais você vai conseguir despertar a sua versão iluminada, a sua versão radiante. O que é se comprometer com a tua evolução espiritual, com o teu amadurecimento espiritual, emocional e mental? Tem a ver com você se observar mais. Tem a ver com você se tocar, se mancar, entendeu? Das coisas que talvez você esteja fazendo, talvez você esteja buscando e que não... não querem dizer nada com nada, não estão te levando a lugar nenhum. De repente você é uma pessoa que está buscando ter um relacionamento com um determinado fulano e a espiritualidade já falou mil vezes que o relacionamento com esse fulano não é o melhor pra você. Não é o ideal pra você. É como se você... Aqui, na verdade, seus mentores estão falando assim que muita coisa que você tem consumido, de repente na internet, nas próprias tiragens de tarô aqui no YouTube ou sei lá mais onde, o que você tem consumido tem te dado falsas esperanças, tem te dado noções irreais, falsas, sobre a realidade. Por isso que... a ficha precisa cair. Por isso que você precisa se chacoalhar, se movimentar, pra você desenvolver mais discernimento e lucidez com relação à sua jornada de vida. Porque mais do que nunca, é pra ficar claro que você é responsável pela tua jornada de vida. Que você é responsável por aquilo que você busca, por aquilo que você constrói. O universo, ele não fica dando nada de graça pra ninguém. O universo, ele só entrega pras pessoas aquilo que elas realmente têm maturidade e condição de dar conta, de lidar. Ok? Então, o que quer que você está pedindo pros seus mentores, pro teu plano espiritual, a resposta deles aqui pra você, né? O que o universo tá preparando pra sua vida é você entender a realidade. Ou um choque de realidade que vai fazer você compreender de uma vez por todas quem você é. Quem você é e o que você veio fazer aqui. Tá? Porque sete de espadas com cinco de espadas é a carta das pessoas que se sabotam. E esse seis de copas aqui no meio tá falando sobre uma conduta de vida, você me desculpa a palavra, mas infantil. Infantil. Infantil no sentido, assim, que parece que você tem... Talvez a sua criança interior, ela ainda é uma criança ferida e ela toma conta da sua vida. Ela toma conta do que você sente, ela toma conta do que você busca, ela toma... Ela... Na verdade, você tá usando as necessidades da sua criança interior para se situar na vida. Pra buscar as questões profissionais, pra buscar por relacionamento, pra buscar por lazer, realização, crescimento. Então, você tá tomando como ponto de partida a tua experiência rasa. A tua experiência, a tua visão rasa e infantilizada de vida. Então, pessoal, vocês se conectaram com a opção de número dois e se você realmente tá aqui comprometido ou comprometida e você confia no que eu falo, presta atenção. Se você confia em mim, presta atenção. Se você não confia em mim, você não precisa assistir essa tiragem. Ok? Mas se você confia, você tá num ponto, assim, maravilhoso pra você reverter algo, pra você alcançar uma dimensão de existência, de realidade, de lucidez, de mentalidade, que vai te levar pra esse destino aqui, ó. É o destino... É o destino da carta do mundo. É o destino das pessoas amplamente bem-sucedidas. Das pessoas que sabem o que vieram fazer nesse mundo, que sabem quem são e vão cocriar essa essa realidade, essa jornada com muita dedicação, com muito senso de propósito. O teu destino é um destino muito feliz. É um destino de uma pessoa que veio, assim, pra se sentir completamente conectado ou conectada com o planeta Terra e com o cosmos. Que veio pra realizar grandes feitos. Que veio pra vencer. Você veio pra ter um destino vitorioso. Só que a tua conduta infantilizada e rasa tem feito você perseguir propósitos que não te levam pro mundo, que não te levam pra felicidade, pra vitória. muito pelo contrário. Isso faz você talvez desenvolver metas e objetivos que em que você fica ali brigando por algo. Você fica a todo momento você, a tua jornada de vida é uma jornada em que você briga pra alcançar algo. Você briga pra conquistar um pra conquistar um relacionamento. Você briga pra conquistar uma vaga de trabalho. Então, uma espécie assim de disputa, né? A tua vida, a tua jornada, ela tem sido uma jornada de disputa. Porque provavelmente quando você era criança, você precisou disputar por muita coisa. Então, você toma essa personalidade, esse padrão de conduta de vida como sendo o parâmetro pra você viver a tua vida adulta. Então, seus mentores estão falando assim pra você, você não veio pra disputar nada. Não é na disputa que você se cria. você se cria quando você compreende o propósito maior pelo qual a sua alma encarnou. E é um propósito pelo que a gente tá entendendo aqui. A carta do mundo é a carta de pessoas que inclusive vieram empreender, vieram pra conquistar espaços. Conquistar é diferente de disputar. Quando você quer conquistar alguma coisa, você também luta por esse ideal. Mas você não fica ali naquela mão de ferro tentando disputar e conquistar algo acima de uma determinada pessoa ou acima de uma determinada situação. É esse câmbio de informações que você precisa fazer o teu cérebro entender. Eu não estou aqui para disputar nada, eu estou aqui para conquistar. Mas o teu conceito de conquista provavelmente também precisa ser amadurecido. Porque você está com o conceito de conquista da tua versão infantil, criança, adolescente. Ok? Então, pessoal, vocês têm aí um trabalho, o que o universo está preparando para você? O universo está preparando condições favoráveis para você chegar nessa jornada aqui. Só que para você chegar nessa jornada da conquista, da vitória, você vai precisar fazer um trabalho interior para se libertar das suas sabotagens que vêm dessa conduta de quando você era criança, da tua criança interior, e que você acabou projetando para todas as suas atitudes na vida adulta. E aí você fazendo, como que você vai fazer isso? Provavelmente você vai precisar passar por tratamento de terapias, psicológico, todos nós precisamos passar para nos entender, para entender de onde é que vem as coisas, de onde é que vem aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, de onde é que vem a nossa visão de mundo e como aprimorá-la, como amadurecê-la. Então, a terapia e o autoconhecimento, o estudo de autoconhecimento faz você compreender isso de forma muito clara e objetiva. Só que do que precisa aqui? Comprometimento. Se comprometer com esse movimento terapêutico expansivo que precisa acontecer na sua vida. sem esse movimento, você vai ficar batendo na trave, tá? Você vai ficar vivendo cinco de espadas com sete de espadas, cinco de espadas com sete de espadas. Disputando em nome de algo que você nem sabe que você está disputando, vivendo conflitos e necessidades que, assim, você já está em tempo de deixar para trás. com sete de espadas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Muito bem, olha só. Você tá chegando num momento, o universo tá preparando pra você uma encruzilhada. O universo tá preparando pra tua vida uma bifurcação. Porque você tá avançando na vida, você tá atuando, só que você tá atuando sob as condições sete de espada, as condições sabotadoras. Então, de certo modo, você tem sabotado muito o teu propósito de vida. Você tem sabotado muito a tua jornada de vida por conta dessa conduta infantilizada aqui que a gente já listou, a gente já falou. Então, da parte do universo, você pode aguardar por oportunidades, por opções. Porque o universo vai colocar na sua direção novas opções. Novas opções de existência, novas opções de carreira, novas opções de estilo de vida. Você vai, você tá pra tomar algum tipo de decisão que realmente vai tirar você dessa condição de vida cinco de espadas, que é a condição das disputas, das coisas bobas, das coisas tolas. Da futilidade, tá, pessoal? Da futilidade. Então, eu tenho mentores aqui que eles observam a vida de vocês e eles também percebem que você não consegue enxergar o quanto algumas das suas buscas, da sua conduta de vida, dos seus objetivos, eles são fúteis. Eles são rasos. Perto do que você tem pra oferecer. Perto do que você tem pra viver. Entendeu? Então, aqui, pessoal, por isso que vem esse choque de realidade. É você, assim, percebendo. Poxa vida, realmente, buscar relacionamento com esse tal fulano é fútil da minha parte. Porque esse tal fulano aí faz um tempão que ele não presta atenção em mim, não tá nem aí comigo, não me oferece nada. Ah, buscar a tal, sei lá, colocação profissional também não necessariamente representa a grandeza e a força do meu espírito. Então, é vocês... Aqui tem vocês caindo na real, tá? Esses caminhos aí, essas encruzilhadas que o universo vai colocar na tua direção é justamente pra você fazer uma comparação. Comparar a tal oportunidade, a tal condição que vai aparecer com a oportunidade e a condição pela qual você tava lutando. Você vai comparar, você vai ver o quanto essas novas são muito mais promissoras, evolutivas, maduras pra você. Aqui tem mentores que falam que o teu nível, assim, de idade, enfim, das coisas que a tua alma tem condições de buscar, são níveis muito mais maduros do que esses objetivos infantis, esses objetivos meio fúteis que você tem perseguido, tá? Pessoal, eu tô falando tudo isso numa boa, tá? Sem julgar ninguém, a minha intenção aqui não é ferir seu ego, tá? Só que se essa tiragem de uma certa forma te ofende, aí tá a raiz do problema. Porque se essa tiragem te ofende por conta dessa palavra infantil, no fundo, no fundo a carapuça serve, né? Você percebe que existe, sim, um padrão, uma conduta infantilizada, melindrosa, né? Acontecendo na sua vida. E se você realmente tá comprometido aí, comprometida com o teu crescimento, você vai mudar isso, eu tenho certeza. Se você confia em mim, se você confia na minha egrégora, eu tenho certeza disso. Tá? Mas se comprometa, esteja disposto ou disposta a mudar isso, que esse padrão infantil, essas futilidades não vão mais acompanhar o teu desenvolvimento. Não vão mais bloquear o teu amadurecimento. Ok? Você tá pra dar um salto de desenvolvimento aqui na vida. Porque você vai escolher pelo caminho que, comparando com o atual, você vai perceber, nossa, esse caminho aqui me dá muito mais condição de crescimento, me torna muito mais forte, me torna muito mais homem, me torna muito mais mulher. Entendeu? Você vai, é exatamente essa a percepção. Esse caminho me torna adulto, esse caminho me torna uma pessoa decidida, firme, autoridade, protagonista da minha jornada, do meu destino. Essa a noção, essa a percepção de realidade que você vai ter, tá? Por isso que você vai se tornar um grande homem, uma grande mulher. Aqui aparece a carta do homem, mas tá representando você. Tá vendo que ele tem uma postura bem adulta, tá vendo? Uma postura peito aberto pra vida e é o as de copas aqui, junto à carta do mundo. Então, é exatamente isso. É você se reconhecendo como uma mulher ou um homem abundante. Que tem capacidade para transbordar, que tem capacidade pra fazer muita coisa. Que tem capacidade pra realizar objetivos e sonhos maduros. Objetivos e sonhos que realmente atestam, né? Essa tua capacidade mulher ou homem. O orgulho, né? De se tornar uma pessoa capacitada. O orgulho de se tornar uma pessoa madura, firme nas decisões. Convicta o convicto do próprio caminho. Do próprio destino. Essa é a questão. Esse é o teu... Esse é o que o universo tá preparando pra você. Só que aqui você tem uma lição de casa pra fazer. Não se esqueça disso. Isso aqui não vem de graça pra você, não. Enquanto você não fizer essa lição de casa aí... Isso fica em suspenso. Ficar aguardando a tua parte do contrato. E aí Vamos lá. Vamos lá. É isso. Instintos naturais. Você sabe pra onde voar. Ó. Aqui fala muito sobre coração. Your heart, your heart. Então... Aqui tá falando que o seu coração, ele vai se abrir pra você, pro amor incondicional. Ele vai se abrir pra inspiração. Pra você sentir a vida de uma maneira diferente. Pra você sentir a vida não mais com as emoções da tua criança interior. Que era uma criança que disputava muita coisa, talvez era uma criança que disputava a atenção dos pais, disputava brinquedo, enfim. Tava sempre ali vivendo conflitos. Só que a questão aqui é que você vai atender a qualidade, ao caráter mais edificante, mais construtivo dessa criança. Porque toda criança tem um caráter, tem uma condição construtiva, aventureira, desbravadora. Então, você vai usar essa qualidade da tua criança interior pra você reformular os teus instintos de vida. E não mais basear os teus instintos nos instintos da criança ferida. Esse pulo do gato aqui é muito importante pra você. No fundo, no fundo, você sabe disso que eu tô falando. Você tem noção, você tem consciência disso. É que não é fácil mudar isso do dia pra noite. A gente sabe. Mas com dedicação, com zelo, se chega lá. E aí, então, o seu coração tá se abrindo pra cantar com mais carinho na vida. Pra viver com mais alegria e amor incondicional. Se baseando em instintos mais amorosos, desbravadores e construtivos. Talvez, pessoal, muitos de vocês que se conectaram com a opção de número 2. Vocês têm talento pra música. Talentos artísticos, talentos pra música. E pode ser que tenha a ver com esse destino da vitória. Destino vitorioso da carta do mundo. Pessoa que veio pra conquistar o mundo. Conquistar muitas coisas. Aí, a forma como você vai traduzir isso. A forma como você vai aplicar esse destino vitorioso na sua vida. Você define. Através de que carreira. Através de que estilo de vida. Entendeu? Aí, é isso que os seus instintos naturais e amorosos reformulados vão indicar pra você. Porque você tem atuado com instintos, o quê? Imaturos. Na vida. É sensacional essa tiragem aqui. Se você ficou até o final. Se você tá, assim, sentindo mesmo o que a Egrégora tá te falando. Você tá pra alcançar, assim, uma superação na sua vida. Fabulosa. Que vai te... Por isso que fala, né? Um salto vai te colocar num patamar. Vai te alçar a um nível, a um grau de vida elevatíssimo. E é que fala que os desejos do seu coração, eles estão criando asas. E de forma alegre e mágica. Então, é exatamente isso. É você ouvir o teu coração dar vazão aos instintos dos seus desejos, do coração, de uma forma lúcida, consciente. Através desse caráter, dessa qualidade aventureira e desbravadora dessa sua criança interior. Que é criativa por natureza. É imaginativa, é inventiva, é mágica por natureza. Aqui é exatamente isso. Você desejando o bem, desejando o certo. Desejando a verdade. Desejando, buscando as ambições mais coerentes pra tua vida. Os objetivos e as metas mais coerentes. E não aquelas instáveis, oscilantes e baseados nesses instintos, nessas visões de mundo infantilizadas e limitadas. Tá? Esse é o recado da opção de número 2. Eu espero que tenha ficado tudo claro. Tá, pessoal? Desejo a vocês tudo de bom. Muito amor e muita luz nos caminhos de todos. Beijos da bruxinha. E op-tchá. Vamos então pra opção de número 3. Opção de número 3. Se ela nem tá laranja. Vamos lá? Vamos ver então o que o universo tá preparando pros caminhos de vocês. Quais são as informações que vão aparecer aqui, tá? Se conecta bastante com o momento da tiragem. Pra você deixar todos os insights e fichas caírem pra você, tá? Pra você deixar a espiritualidade plantar uma sementinha aí na tua consciência. Aquilo que não faz sentido, não precisa forçar a encaixar. Lembra que as minhas tiragens, elas têm uma pegada bem terapêutica. Pra te estimular, pra te inspirar. Pra ajudar no desenvolvimento da sua consciência, da sua mentalidade. Da sua interpretação de realidade. Muito mais do que eu ficar fazendo previsões pra tua vida. Eu gosto de te conscientizar. Na verdade, a minha... O direcionamento que eu recebo da minha egrégora é de direcionar vocês para... Se tornarem sua melhor versão. Pra vocês alcançarem cada vez mais realização e evolução. A grande sacerdotisa. Um oito de ouros. Ou quatro de espadas. A temperança. O carro. Vamos lá, então. Olha, pessoal. Aqui, o que o universo tá preparando pro destino de vocês tem a ver com intenso desenvolvimento espiritual. Mediúnico, intuitivo, psíquico. Provavelmente, você que se conectou com a opção de número 3, você tem missão ou já trabalha com questões esotéricas, o próprio tarot, a cartomancia no geral. Trabalha com ferramentas espiritualistas, holísticas. Você tem um trabalho junto à espiritualidade. Ou você já tem, ou você terá. E aqui, né, a grande sacerdotisa com a carta do oito de ouro significa que você, nesse momento da tua vida, você está se preparando, você está se aprimorando nesses termos intuitivos, mediúnicos, espirituais, psíquicos, pra você se tornar um bom trabalhador da luz. Um excelente trabalhador ou trabalhadora da luz. Você está passando por esses processos de aprimoramento agora. A grande sacerdotisa, inclusive, representa que você tem, pra maioria, uma mentora, uma figura feminina. No plano espiritual, que ela é uma cigana, uma bruxa, ela deve prestar apoio à egrégora dos ciganos. E ela é uma mentora, assim, grandiosa, uma autoridade mesmo do plano espiritual, que faz a mentoria de vocês. É mais de uma mentora, né, que a gente analisa a categoria, assim, dessa entidade. Então, é uma entidade de muita força psíquica, de muita capacidade intuitiva, mágica, mediúnica. E ela está auxiliando aí nesse processo de aprimoramento intelectual, aprimoramento espiritual, que você já está passando ou vai passar. Pro plano espiritual, você é uma pessoa muito capacitada em termos intuitivos, psíquicos, mediúnicos. Você tem muitos poderes aí relacionados a isso, que o plano espiritual observa que você precisa trabalhar melhor com eles. Que você precisa expandir o teu conhecimento sobre as coisas. Que você precisa polir, né, que nem essa fulana aqui está polindo o pentáculo, tá vendo? Você precisa polir melhor as suas habilidades psíquicas, intuitivas, mediúnicas. E é o que está acontecendo já, ou está para acontecer. Você veio para acessar conhecimentos e segredos ancestrais do cosmos. É bem provável que você vai fazer um estudo iniciático, um estudo de ordem aí, vai se aprofundar mais na cartomancia, vai se aprofundar mais em conhecimentos que dão ainda mais base de sustentação para o teu trabalho com a cartomancia ou com alguma outra ferramenta. Então, a sacerdotisa com oito de ouros, você veio para se tornar uma pessoa sensacional, fabulosa, através dos seus poderes mágicos, psíquicos, intuitivos, mediúnicos, tá? Para trabalhar mesmo com isso. E aqui fala que através desse conhecimento, na verdade, o que acontece aqui é que você está entrando numa fase, num ciclo da sua vida, em que você vai se sentir apta ou apta, tranquila ou tranquila para se dedicar aos seus estudos. Por exemplo, assim, sem você ter que ficar se preocupando, ai, preciso ganhar dinheiro, preciso trabalhar com tal coisa, preciso, né, aquelas responsabilidades básicas e estressantes do dia a dia, aqui está falando que o que o universo está preparando para você é uma fase, um caminho de dedicação a estudos. Desenvolvimento empírico, desenvolvimento intelectual empírico, ou seja, você se exercitar, fazer testes com novos conhecimentos que você vai adquirir, você tendo tempo, tá? Tempo e disposição para estudar, para você realmente se dedicar a esse propósito, a esse propósito de aprimoramento intuitivo, psíquico. Então, você vai entrar aí numa fase de estudar muito, tá? De estudar muito de forma tranquila, de estudar sem se estressar, de estudar sem se sacrificar pelas coisas. Então, o universo, ele está preparando essa jornada tranquila, pacífica, de desenvolvimento para você. Você vai canalizar, na verdade, né, o que acontece aqui é que dependendo do tipo de pessoa que está assistindo a opção de número 3, dependendo do teu nível, do teu grau de conhecimento espiritual, psíquico, intuitivo, mediúnico, dependendo do seu grau aí de acesso a conhecimentos ancestrais, dessa inteligência mais ancestral, você vai canalizar algum tipo de ferramenta, você vai canalizar um tarô, você vai canalizar um curso, você vai canalizar um novo tipo de oráculo, enfim. Você vai canalizar alguma coisa que a espiritualidade precisa que venha através de você, do teu portal. Do teu portal de conhecimento, do teu portal mediúnico, intuitivo, de capacidades psíquicas, tá? Elevadas. Por isso que essa mentoria, por isso que esses mentores, eles estão, essa mentora grandiosa aqui, ela está forte, a presença dela é forte e perto de você. Ok? Então, qual que é o recado, né, maior da espiritualidade aqui pra você? Não se comprometa com nada além do seu trabalho e dos seus estudos pelos próximos meses. A tua prioridade precisa ser isso. A tua prioridade precisa ser o engrandecimento, precisa ser alimentar, sementar de conhecimentos técnicos, teóricos, empíricos e abstratos. Esotéricos, holísticos, deve ser você se alimentar disso. Então, você vai ver que vai aparecer muitas oportunidades de você fazer isso de forma tranquila, pacífica. E por isso que aparece essa carta da temperança aqui. Você vai canalizar alguma coisa, tá? É bem claro o que essa carta está passando. Você vai canalizar um conhecimento, você vai canalizar uma ferramenta, um curso, um livro. Um livro? Pode ser também. Por isso que aparece até mesmo essa carta, esse símbolo do arco-íris aí. Que o arco-íris é a ponte, é a aliança com Deus, é a aliança com o divino. Você tem uma aliança com o divino, você tem uma forte aliança com o plano espiritual. Não chega nem se é um contrato, é uma aliança mesmo. É uma aliança entre você e uma comunidade, uma equipe de mentores, uma egrégora. E aí essa equipe de mentores, essa egrégora, ela vai compartilhar com você alguns conhecimentos que precisam agora vir para a dimensão tridimensional. Que precisam estar na linguagem que a humanidade entende, na linguagem que o seu público entende. É isso, tá? Essa é a mensagem aqui, que você vai saber se é pra você sim. Você vai saber que é de você que os mentores estão falando aqui. Então, a tua aliança com o divino, a tua aliança com a espiritualidade é uma coisa preciosa, ok? Então, pelos próximos meses aí, se dedique exclusivamente a isso, tá? Elimine toda e qualquer distração, é estudo e trabalho aqui. Por isso que eles vão aliviar as suas outras responsabilidades estressantes pra que você se dedique a isso. Você vai perceber que a maré tá tranquila. A maré tá tranquila pra que você fique ali no mar, desfrutando, estudando, sentindo, canalizando as coisas que você precisa canalizar. Pode ser que alguns de vocês, literalmente, façam uma viagem pro litoral, aí, ou pra uma cachoeira, sei lá, pra você ter, pra você se reconectar, né? E canalizar isso que você precisa canalizar, adquirir esse conhecimento que você precisa adquirir. Dá o livro. Sabia que ia sair a carta do livro. Que legal, olha, você que se conectou com a opção de número 3 aí, você tá num ponto de desamarrar, de destravar o cadeado de um poder que você tem. É um poder mágico, é um poder de desvendar segredos, é um poder místico. Você tem algum poder místico grandioso aí, que ele ainda tava, que nem esse chicote tá amarrado aqui, ele tava, assim, com um cadeadinho nele. Normalmente, pessoal, pessoas que vêm com essas capacidades intuitivas, mediúnicas, mágicas, místicas aí, sobrenaturais, esses poderes sobrenaturais, eles, inicialmente, eles têm um cadeado que é comandado, que é protegido por grandes mentores, tá? Protegidos por guardiões aí, que ficam responsáveis por vigiar como é que tá o teu desenvolvimento de consciência, como é que tá a tua evolução espiritual, pra saber se esse poder pode ser desbloqueado, pode ser destravado. Por quê? Porque se esse poder já vem desbloqueado, destravado, quando você ainda não tem consciência, capacidade, maturidade para lidar com ele, você pode criar karmas. Você pode criar karmas terríveis se você usa poderes mágicos sobrenaturais pra manipular algo que você não sabe o que você tá fazendo, que você não tem capacidade pra administrar. Você pode acabar interferindo no próprio equilíbrio do cosmos, na vida de outras pessoas, se você usa o teu poder sobrenatural mágico pra atuar de uma forma sem saber o que você tá fazendo. Tá? Então, isto posto, agora, pelo que a gente entende, você tá com maturidade o suficiente, conhecimento aí pra você usar esse poder pra aquilo que ele realmente é destinado. Pelo que eu entendo aqui, é um poder para ajudar outras pessoas, conscientizar outras pessoas, libertar outras pessoas, curar outras pessoas, tá? Então, o que quer que seja isso aí, que você vai destravar, que você vai canalizar, que você vai descobrir que você tem, é algo do teu espírito, é um poder do teu espírito, aí de quando você foi bruxo ou bruxa em vidas passadas, lidou com as artes mágicas, lidou com as artes místicas, e aí por isso que essa mentora, ela é a guardiã dessa sabedoria, essas mentoras aí devem ser mentoras de algum tipo de ordem, sabe? Uma ordem no plano espiritual, uma ordem de bruxas, uma ordem de ciganas aí, em que todos aqueles que se conectaram efetivamente com a opção de número 3, vocês são assistidos por essa ordem, vocês veem talvez, a origem de vocês é dessa ordem estelar aí, dessa ordem cósmica, de mentora, são principalmente figuras femininas, é bem provável que a maioria de quem escolheu a opção de número 3 são mulheres, mas eu não excluo vocês homens, vocês também estão aqui, mas provavelmente vocês devem ter uma energia aí feminina bem forte, que é a energia das capacidades intuitivas mediúnicas e psíquicas, tá? Aí você chegou então num ponto da tua vida, você é homem, chegou num ponto da tua vida de libertar cada vez mais, usar cada vez mais esse poder, tá? Vocês são, vocês têm, como foi dito, uma aliança mesmo com o plano espiritual, tem uma missão séria, seríssima com o plano espiritual, que aí vocês estão passando por esse polimento aí, né? Polimento, aprimoramento, pra vocês tornarem os seus dons, capacidades intuitivas, mágicas, mediúnicas, cada vez mais brilhantes, cada vez mais cristalinos, eficientes, tá? Olha, você então vai ter tempo pelos próximos meses pra canalizar um curso, pra formatar um curso, formatar um livro, pra passar um conhecimento que você tem adiante, que você vai canalizar adiante, você vai ter muito tempo pra estudar, pra ler o livro de outras pessoas, de outros teóricos, né? de pessoas que também falam sobre o assunto que você vai querer abordar, falam sobre cartomancia, vou dar exemplos, tá? Falam sobre cartomancia, falam sobre barras de access, falam sobre constelação familiar, né? Você vai também ter um tempo pra você absorver o conteúdo de outras pessoas pra você formular o seu. A maioria de vocês vai formatar um curso aqui, ou vai voltar a formatar um curso que você já teve a ideia pra fazer, mas ainda não teve tempo, né? Não teve tempo na disposição. Como o universo vai preparar uma maré tranquila aí pra você pelos próximos meses, sem você ter que ficar se estressando e perdendo tempo com responsabilidades básicas do dia a dia, você vai tirar um tempo pra você, deve ser uns quatro meses isso aqui, tá? Quatro meses de estudo, lazer também, tá? Estudo, lazer, experiências, retiros, workshops, coisas nesse sentido porque vão ajudar, vão fomentar, né? Vão fomentar e vão ajudar você cada vez mais a ganhar energia, irradiar essa energia. Olha só, é o livro com a chave. Você vai acessar um segredo mesmo, é um segredo cósmico, espiritual, ancestral, que você já tem condições, capacidade pra acessar. Carta da Temperança é a carta dos anjos, tá? Então, além dessa ordem de bruxas ciganas aqui, os anjos, provavelmente, arcanjo Metatron também está aí administrando esse processo na sua vida, essa fase da sua vida tão importante da tua encarnação, tão importante do seu desenvolvimento, da sua evolução, ok? Você veio para acessar uma chave que vai destravar, vai desbloquear a vida e algumas condições novas na tua própria sociedade, na humanidade. Vai desbloquear uma condição de vida, uma qualidade de vida que ainda não tem, ainda não existe. O que é essa qualidade de vida? Pode ser você canalizando alguma nova tecnologia, né? Um curso de cunho espiritual holístico, de autocura, de autocura, essa carta é a carta da cura também, da autocura. Então, um curso, um livro, um conhecimento de autocura que vai abrir mais condições de vida para as pessoas que vão procurar por esse conhecimento que você tem para oferecer, por essa ferramenta que você tem para oferecer. Sensacional, tá? Sensacional aí o que aparece na opção de número 3. Muito bem! Então, aí a gente vai tirar mais duas cartas com o oráculo do beija-flor. Essa carta saiu na opção de número 1. Eu vou falar para você assistir a opção de número 1 também. Aliás, se você for assistir a opção de número 1, deixa eu trazer um outro conhecimento que eu consegui entre o intervalo das tiragens. Lá apareceu a carta que falava de um tal de Siwa Kente. Nem sei se é essa a pronúncia, mas eu fui ver no livro desse oráculo aqui, eu abri o livro e eu descobri que esse Siwa Kente ele é a representação do espírito ancestral do beija-flor. É como se fosse o beija-flor como animal de poder, como guardião supremo, guardião real, espírito ancestral real. E aí, esse Siwa Kente, que é esse beija-flor supremo, ele estava protegendo, estava se apresentando ali como protetor, como guardião, mentor das pessoas que se conectaram com a opção de número 1. E aí, eu não sabia quem ele era, mas o conceito da tiragem estava bem dentro daquilo. E aí, depois eu fui ver, eu trouxe esse conhecimento para vocês, provavelmente porque alguns de vocês também têm conexão com a opção de número 1 e precisavam saber disso. Então, o Siwa Kente, ele é o beija-flor dentro da cultura, das culturas xamânicas, principalmente, das culturas tribais, esse Siwa Kente, ele é o beija-flor real, o beija-flor supremo, o espírito ancestral real do beija-flor que funciona como mestre, funciona como, ele atua, né? Atua como mestre, protetor, guardião no plano espiritual. E aí, então, as pessoas da opção de número 1 estavam protegidas aí por essa grande etidade, essa grande mestre, essa grande força superior cósmica. E provavelmente vocês também estão, vocês também são, tá? Tá, rendição. Necessidade de você se render, tá? A essa fase, a esse ciclo energético de auto-aprimoramento que tá acontecendo na sua vida, porque pode ser que o teu ego, ele queira resistir ao teu processo. Tipo assim, ai não, mas como é que eu vou abrir mão das outras responsabilidades que eu tenho no dia a dia pra ficar estudando, pra ficar fazendo isso, isso e aquilo? Eu não posso, eu não tenho condição de fazer isso, então a carta do elefante, ela aparece justamente pra avisar você, se renda a esse fluxo, porque é obrigatório, na verdade, isso daqui, é obrigatório pra tua evolução espiritual, pra aliança que você tem com o plano espiritual, então se você ficar com esses pensamentinhos aí, ai eu não posso, eu tenho que dar conta de outras coisas, eu preciso correr atrás de outras coisas, é sabotagem, tá? Então já pega no pulo isso daí pra você não comprometer esse ciclo no qual você tá entrando, essa carta ela fala sobre apreciar os pequenos milagres do dia a dia, então dia após dia, qual que vai ser o milagre pra você? Um conhecimento que você vai adquirindo, algo que vai abrindo tua mente, algo que vai acrescentando sentido e significado ao teu propósito, e é o que você já conhece dentro de determinadas teorias, né, místicas, dentro da carta mancia, dentro das barras de access, dentro aí das ferramentas de autocura, ok? Então a cada dia um novo milagre, esse milagre é um conhecimento, é um segredo que você descobre, é um poder que você destrava, tá? E aqui tá falando sobre a lei de atração, que fala sobre durante esses quatro meses você vai trabalhar também a lei de atração, porque você vai se encantar tanto com o poder que você vai descobrir que você tem, com o conhecimento que você tem, que você vai começar a visualizar, você vai começar a projetar uma realidade onde você atua com esse conhecimento e você compartilha esse conhecimento com outras pessoas e o que isso pode fazer na vida dessas outras pessoas. Então você vai vislumbrar, você vai visualizar e projetar essa realidade e é importante que você faça isso porque você é uma pessoa que tem grandes poderes psíquicos, o que você pensa acontece, o que você idealiza acontece, porque você também é uma sacerdotisa ou um druida e um sacerdote e aí você tem esse poder psíquico de atrair, de cocriar uma realidade e você vai cocriar uma realidade onde esses conhecimentos, esse curso que você vai canalizar, esse livro que você vai escrever, esse poder de autocura e que você vai, essa ferramenta de autocura que você vai compartilhar com as pessoas, você vai idealizar uma realidade onde isso já está acontecendo, onde isso faz grandes maravilhas, promove grandes milagres, pelo que eu entendi, isso que você vai canalizar também é algo milagroso, é um conhecimento milagroso, é um curso milagroso, é um livro milagroso, é uma ferramenta milagrosa que vai contribuir muito para a libertação do seu público, dos seus consulentes, dos seus pacientes, dos seus clientes e blá blá blá, tá, do meio social da comunidade em que você atua e além, tá, que isso vai ser amplamente compartilhado. Tá certo, pessoal? Muito legal, adorei a opção de número 13, espero que tenha ficado tudo claro aí para vocês, tá? Desejo a todos tudo de bom, muito, amou muita luz nos caminhos de todos, até o próximo vídeo. Beijos da bruxinha e op, tchau!